Bom, bom dia Samuel, é um prazer estar falando contigo e eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira, se o jogo contra o Manchester City foi de fato o mais difícil da sua carreira e segundo, quem foi o jogador mais difícil de marcar ali no enfrentamento com o time do Pepe Guardiola? Bom dia. Então, é até difícil falar assim, porque às vezes pelo resultado, né, parece que... Mas assim, não foi a equipe mais difícil de se enfrentar, não. E pra você ver um jogador individual assim, poxa, qual foi o jogador mais difícil ali? O City é uma... ele joga em conjunto, né? Não tem aquilo de, ah, vamos deixar um exemplo, o Neymar aberto de um lado e outro jogador brasileiro que faz um jogo muito individual do outro, joga pra eles decidirem, né? Não, o City são todos. A bola roda muito no pé de todos os jogadores, com muita velocidade, então faz a gente balançar bastante as linhas, né? E isso cansa pra quem tá marcando também, né? Mas eu achei que foi uma equipe, um jogo bom assim do nosso, né? Acho que um gol muito no início, assim, atrapalhou um pouco, mas eu achei que a nossa equipe se portou bem, acho que faltou mais o nosso acreditar mais em vencer, né? De poder sair de lá de trás como a gente saiu, só que chegar no ataque e poder finalizar, poder fazer gol, né? A gente conseguiu fazer a nossa saída muito boa, mas a gente não conseguiu ser eficaz na chegada pra poder fazer o gol. Então acho que isso atrapalhou bastante a gente de ter um resultado melhor. Peraí que ele me deixou mais curiosa, tá? Porque eu quero saber, então, qual foi o mais difícil. E por que que não foi tão difícil assim, né? Porque a gente sempre coloca como se o campeão da Champions fosse o time a ser batido no mundo, né? E aí você falou pra mim que não foi o mais difícil. Agora eu fiquei mais curiosa ainda em saber qual foi o jogo mais difícil da tua carreira. É, porque aqui, um exemplo, eu dei exemplo pra algumas pessoas que todo mundo perguntava isso, né? Como é que ia enfrentar o City e tal. E, cara, aqui no Brasil a gente tem jogos muito mais difíceis, né? Porque aqui no Brasil tem muitos jogadores habilidosos, jogadores que vão pra um pra uma todo o tempo. Então, por exemplo, eu joguei uma vez contra o Santos, de Ganso, Neymar, Robinho. Então, assim, era aquele time... Esse time era muito difícil. Era um time que tinha toque de bola e tinha individual. Vou dar um exemplo. Eu marquei o Grilich. Grilich não é... Assim, pelo menos naquele jogo não foi de muito um pra um. O Doku é mais de um pra um do que o Grilich. Então, é esse exemplo. Peguei o Santos, que a bola vinha pro Ganso, ele tocava de primeira, sem ver o outro jogador. O outro já vinha. O Wesley dava de letra. O Robinho já vinha, dava chapéu. Tocava no Neymar. O Neymar já vinha pra cima, pedalar. Então, assim, isso era muito mais difícil do que esse estilo que a gente jogou, né? Do City. Não, tirando os méritos, muito longe disso. Porque eles com a bola no pé, dificilmente eles erram, né? Já que aqui no Brasil já acontece muito isso, né? Eles com a bola no pé, às vezes parece que eles tão apertados, a gente ia pressionar, já tocava no Roder. O Roder já de primeira abria um espaço pro Foden receber a bola bem. Então, assim, o conjunto do City é um conjunto muito bom. Foi um jogo muito difícil. Mas, como eu disse, né? O mais difícil eu acho que aqui no Brasil eu enfrentei muito mais. Por ter essa individualidade, né?